Olá pessoal, esse é o décimo primeiro e último vídeo da nossa série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando o EPM, o PINS da Ellipse Software. Nos dois vídeos anteriores, aprendemos a usar a EPM Web API, na verdade, isso foi mais no vídeo 9, enquanto que no vídeo 10 usamos a EPM Web API com diversos casos relacionados à análise de dados de processo e, logicamente, mais um monte de dicas sobre Python e módulos relacionados a esse tema. Nesse vídeo, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o EPM Processor, onde nós poderemos implementar os nossos scripts em linguagem Python para análises automatizadas, geração de indicadores de desempenho, inferências, relatórios, etc, etc, etc. Não pretendo entrar em detalhes e em exemplos, senão isso seria mais uma daquelas maratonas, mas caso vocês tenham interesse, tem aqui no canal da Ellipse Software no YouTube uma série completinha que apresenta o EPM Processor e mostra um exemplo prático de como criar um indicador de desempenho baseado em um modelo de lógica fuzzy. Sim, aquele modelo que eu comentei no final do vídeo 9, lembram? Após essa breve apresentação do EPM Processor, vamos para a nossa prova final, né? Sim, para quem não lembra, volta lá para o primeiro slide. Eu avisei, hein? Vamos lá? Então tá, vamos dar continuidade aqui, vamos direto para o slide número 22. Ok, então o EPM Processor, ele é um módulo do sistema EPM responsável pela execução automática ou sob demanda de scripts feitos em linguagem Python. Vamos dar uma olhadinha aqui na arquitetura. Bom, como vocês podem ver, ela é bastante equivalente àquela arquitetura da EPM Web API, onde eu vou ter um web server para poder utilizar aquela minha API em Python. O EPM Processor é equivalente, ele em geral não está instalado na mesma máquina do EPM Server, até porque ele deve executar diversos scripts, muito provavelmente, e a máquina tem que ter recursos dedicados para isso, sem interferir na máquina onde está rodando o servidor central. Ok? Ele também vai utilizar o EPM Web Server, então quando eu instalar o EPM Processor, eu também vou instalar o EPM Web Server na máquina, e obviamente eu também vou ter à disposição dele a EPM Web API, que é como eu vou fazer as consultas ao EPM Server. Todo o gerenciamento do EPM Server é feito através de uma interface web, aqui assim, nas estações de trabalho, nas estações de engenharia, bem como o desenvolvimento de scripts eu posso fazer nessas estações, e depois fazer o deploy direto dentro do meu EPM Processor, tudo através da rede, ok? Mais informações e exemplos do EPM Processor tem aqui no GitHub da Elipse, o link está aqui na apresentação, que logicamente vocês estão usando para acompanhar, né? Ok, então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, existe uma série dedicada ao EPM Processor, onde eu detalho todo o funcionamento dele, e faço um exemplo prático para vocês entenderem como colocar um script Python em produção, ou seja, executado de maneira automatizada, segundo eventos OPC UA do EPM Server. Então, quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais, depois desta videoaula, a nossa última, corre para lá e inicia mais esta nova série, são poucos vídeos e é bem interessante. Aqui eu vou simplesmente dar uma ideia geral do funcionamento do EPM Processor, de maneira bem resumida. Vamos lá para a apresentação. Bom, essa apresentação aqui, então, é baseada naquela apresentação do EPM Processor, que eu uso lá naquela série do EPM Processor, e aqui, então, é a parte da visão geral do EPM Processor, conceitos básicos e casos de uso que se propõem atender. Basicamente, o EPM Processor serve para aquele nosso ciclo de melhoria contínua, obter melhores resultados, maior lucratividade, etc, 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 ok? Aqui tem alguns dos requisitos básicos para eu poder fazer o deploy de uma aplicação que roda de maneira automatizada neste sistema. Talvez muitos de vocês não tenham pensado nisso, mas não é tão trivial assim. Eu preciso, então, de ferramentas para acesso aos dados, não só os dados de processo, que estão armazenados no EPM, como dados de outros sistemas. Eventualmente, eu preciso buscar informações, inclusive, da cotação de alguma moeda na internet. Aqui, eu consigo. Ferramentas matemáticas. Então, de nada adianta eu ter acesso aos dados, se eu não tiver ferramenta matemática suficiente para eu processar essas informações. Então, aqui, existem duas particularidades. Computação científica, o Python. E, lógica de programação, lógico, Python de novo. Então, esses pontos aqui, basicamente, são atendidos pela linguagem Python. Depois, ferramentas de visualização. Charts, HTML, PDF, no caso de gerar relatórios. Novamente, essa parte aqui, praticamente, é toda atendida para o Python. Então, esses três pontos aqui, eu resolvo com a nossa maravilhosa linguagem Python. Aí, vem algo de fora. Eventos. Por que evento? Porque eu preciso de um evento para disparar a execução desses cálculos, desses scripts. Os eventos servem, fundamentalmente, para sincronizar essas ações. E, também, questões de interoperabilidade. Como eu comentei, o evento que vai disparar esse script, ele é um evento que segue, aderente ao padrão OPC UA. Então, tanto o EPM Processor pode assinar esse evento e disparar uma ação, como esse evento também pode ser assinado por qualquer outro sistema aderente ao padrão OPC UA e disparar uma outra ação. Como, por exemplo, envio de e-mail. Olha, seu cálculo foi iniciado, em breve o resultado deve estar saindo. Por exemplo. E, também, eu preciso de um sistema de execução. Eu preciso pensar nas questões relacionadas ao deployment, da minha solução. Deployment, nada mais é que colocar para funcionar, para rodar. Instalar, configurar e funcionar. Eu preciso gerenciar isso. Ok, eu posso fazer um script Python, coloco no agendador do Windows ou no Chrome do Linux, fica rodando lá. Só que, isso se for um, a gestão disso já é chatinha, mas é tranquilo. Imaginem 300, 400, 500 cálculos de indicadores de inferência sendo feitos. Eventualmente, algum vai dar algum probleminha, seja por bug ou seja por pequenas diferenças ali de valores que eu não pensei no meu código que poderia ocorrer, que vieram do processo. Nesse gerenciamento, eu vou conseguir visualizar se os meus cálculos estão executando, se está dando erro, não está dando erro. Então, eu preciso gerenciar isso. Assim como manutenção e também ampliação. Ou seja, imagine que eu tenho o meu cálculo que eu uso para um aerogerador. Ok, legal. Ele está me medindo essa informação. Agora, eu preciso replicar isso para mil. Como é que eu vou ampliar esse meu sistema? A arquitetura aqui, ela é pensada exatamente para esse cenário, que eu consigo ampliar esse sistema de uma maneira bem simples, fácil, tranquila e transparente. Ok? Então, como é que funciona? Como é que está a arquitetura desse sistema? Ele tem um fluxo principal de trabalho, que é esse aqui. Eu vou desenvolver o meu pacote em linguagem Python, óbvio. E aí, eu vou fazer uma operação que nós chamamos de deploy ou de deploy++. Esse deploy++, ele faz o quê? Ele compila o nosso código em Python. Benefício, benefícios disso e números. Primeiro benefício. O Python, como eu comentei lá na introdução à linguagem Python, ele é uma linguagem fortemente tipada, mas é dinâmica. Ou seja, eventualmente, tem alguns erros, problemas de conflito entre tipos no meu script, que só vão ser pegos no momento que eu executar. Se eu faço o deploy++, a compilação, estes erros já aparecem aqui. Então, o meu código fica com uma garantia a mais de que está tudo ok. Outro grande benefício de usar o deploy++, obviamente, como ele é compilado, ele tem um desempenho superior ao desempenho de utilizar o Python. mesmo que o Python, ele tem aquele bytecode, que faz com que, se eu não mudei o arquivo, ele não gera aquele código intermediário que agiliza a sua execução. Mas, nada se compara à compilação dele, lógico. E um outro aspecto, que é muito interessante para quem pensa em usar isso para desenvolver a sua solução de engenharia, é que ele é binário. Ou seja, ele já mascara, dificulta a visualização da inteligência que está ali por trás. É uma forma de proteger a propriedade intelectual do código de vocês. Então, vocês podem fazer o deploy do pacote de vocês, prontinho, lá no cliente. Ou seja, eu não preciso botar o código, disponibilizar o código. Eu posso ter só o meu pacote binário, que eu chego lá no meu cliente e subo lá. Ou seja, de novo, facilidades de deploy que eu havia comentado no slide anterior. Ok. O deploy++ serve para quê mesmo? Não serve quando eu estiver fazendo alguns testes e eu quiser ver o código. Mas é recomendado sempre fazer o deploy++, ou seja, compilar o meu código Python. A operação de deploy++ vai me gerar o que nós chamamos de um pacote. Este pacote, basicamente, tem um conjunto de funções ali dentro. E essas funções, algumas delas, vão receber a denominação de métodos. Que, também, assim como naquele plugin, vão ter um decorator em cima dele, definindo que este é um método utilizado do EPM Processor. A estes métodos, eu vou poder, então, para cada método, definir uma application. O que é uma application? É uma definição de regra geral de como devem ser os parâmetros, padrões, destes meus métodos. Ok. Até aí, nada demais. O que é que eu vou fazer na sequência? Eu vou ter, então, applications, que já vão ter os meus métodos e os meus valores padrão. Muitos valores padrões, inclusive, já podem ter sido previamente definidos no meu próprio código Python. Lembra que é possível definir valor padrão na linguagem Python? Então, eles passam desde aqui, até aqui, e aqui eu posso modificá-los, enfim. O que é que acontece? Tenho a minha aplicação, e aí eu vou criar uma solution, que é uma solução, que pode ser uma simulação, e eu já vou explicar isso. Calma, engenheiros, não é simulação no sentido que vocês estão pensando. Isso aqui são simulações de eventos. E colocar em produção. O que é que significa colocar em produção? Significa eu selecionar uma aplicação que já tem os seus valores padrões, posso, eventualmente, alterar alguns desses valores padrões, e vou definir mais duas coisas. A qual evento este método, com esses parâmetros, devem ser executados. E mais, no caso de falha, se eu tenho que fazer novas retentativas, aguardar quanto tempo em retentativa, ou seja, o gerenciamento da execução automatizada deste método. No caso aqui, simulação, o que que é? Como eu comentei, o EPM Processor, ele vai rodar sobre eventos. Então, esse Simulation, na verdade, ele vai gerar eventos simulados. Para que que serve isso? Por exemplo, digamos que agora eu desenvolvi um algoritmo que calcula um indicador de desempenho para alguma coisa. E eu coloco ele em produção, ele começa a calcular. Só que eu tenho dados de dois, três anos atrás. E eu gostaria de usar essa mesma metodologia para gerar esse indicador para esses valores passados. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou fazer uma simulação, gerando, supondo que ele fosse um evento mensal. Então, eu vou gerar uma simulação, gerando eventos mensalmente, de dois anos atrás até hoje. E mando ele executar. Então, a execução da simulação é sob demanda. E aí, então, ele vai gerar esse indicador, mês a mês, de dois anos para trás até hoje. E para que que serve isso? Simples. Eu vou poder comparar valores no passado desse indicador, como era a situação e hoje, como está a minha situação. Ver se melhorou alguma coisa, se eu fiz alguma mudança, se isso representa alguma melhoria. Tudo alinhado com aquele nosso ciclo lá de PDCA, como sempre, né? Então, esse aqui é o fluxo básico do EPM Processor. Só para detalhar um pouquinho mais aqui, fica mais fácil. Eu vou poder, então, criar um grupo de aplicações. Essas aplicações, então, cada aplicação tem um método. Eu posso ter o mesmo método rodando com parâmetros distintos, valores padrões ou que eu alterei para cada um. Então, eu vou ter grupos de soluções, que podem ser Productions ou Simulations. Eu vou ter grupo de aplicações, que basicamente são as definições dos métodos e os seus parâmetros padrões. E depois eu vou ter os meus grupos de pacotes. O que é um pacote? É aquele nível mais básico. Um pacote é o meu código Python com vários métodos lá dentro. Basicamente, nós vamos ter dois tipos de usuários. Usuários que vão desenvolver esses pacotes, em geral, corpo de engenharia. Posso contratar uma empresa de engenharia especializada em um determinado nicho que entende, por exemplo, de Machine Learning. Ele vai desenvolver o seu pacote. E, do lado de cá, eu não preciso entender nada de Machine Learning. É só eu pegar esse pacote e botar os parâmetros que eles precisam e botar para rodar. Simples assim. E aí, aqui, eu vou ficar só no nível Run, Stop. Ok? Obviamente, tudo isso aqui também tem controle de permissão. Quem pode fazer o quê? Quem pode executar? Quem não pode? Quem pode mudar código? Quem não pode? Olha, isso aqui é um resumão, hein? Lá na série, sobre o EPM Processor, tem bem mais conteúdo. Passem por lá. E era isso, sobre o EPM Processor. Vamos voltar para a nossa apresentação principal? Ok. Retornamos, então. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, indo para a parte final, eu botei aqui apenas uma pergunta frequente. É, posso utilizar esse sistema em modo de demonstração? Não nesse mini treinamento, lá em casa, para qualquer outra coisa? No meu laboratório? Para a minha domótica de casa, que eu tanto uso esses dois exemplos, porque eu faço isso também, na verdade? Quais seriam as restrições? Estão aqui. E, em modo de demonstração, a única restrição é que eu posso ter até 20 variáveis ativas, ou seja, recebendo dados em tempo real e armazenando. Mas eu posso botar muito mais que 20 variáveis lá para dentro, escrever nelas, né? Que é exatamente o caso que está aqui nesse treinamento. Se eu quiser utilizar o EPM Portal, que nós nem entramos e falamos sobre ele aqui, mas basicamente é um portal para visualização de dados em um dashboard web, Dei uma pesquisada no canal da Elipse, tem alguns vídeos sobre isso. Em modo de demonstração, ele disponibiliza apenas uma sessão, ou seja, eu só posso ter um usuário conectado ali. Tranquilo, se eu quiser botar uma televisão bem grande, usar a versão em modo D, me fica mostrando o indicador ali, beleza. Inclusive tem slideshow, é bem legal. Bom, em relação ao EPM Processor, nessa versão de demonstração, eu posso botar até 10 cálculos rodando em tempo real. Agora você já sabe, né, o que são essas applications aqui, colocada em produção e executada de maneira automatizada. Se tiverem mais dúvidas, por favor, coloque aqui na descrição, que na medida do possível nós vamos respondendo para vocês, ok? Seguindo aqui, vem a parte dos agradecimentos. Enfim, eu queria agradecer muito ao Universo Open Source, principalmente Linux, que eu uso bastante, Python, a um Anaconda, ao Vim, que é o editor que eu utilizo, o Review.js, dessa apresentação, e as ferramentas que eu usei para editar e gravar esses vídeos. As bibliotecas, essas aqui, que foi um trabalho gigantesco, que o pessoal vem desenvolvendo há anos, realmente sou muito grato por isso. Quando eu me formei, não tinha nada disso. Então as facilidades de hoje são enormes. Vocês são pessoas de muita sorte por estarem vendo isso agora, no inicio da carreira de vocês. Enfim, e a musiquinha essa que eu botei também, quero agradecer. E, obviamente, a todos que contribuíram para que esse minicurso de análise de dados fosse um pouquinho mais interessante para vocês. Então aqui tem uma lista de todos que fizeram a versão beta desse minicurso, já há um ano atrás quase, e deram inúmeras dicas e sugestões para deixar este minicurso nesse formato que vocês estão vendo. Não gostaram? Tenho certeza que esse pessoal sofreu bem, mas o formato anterior era terrível. Mas, enfim, é fazendo o que a gente vai aprendendo e praticando. Bom, e aqui, então, tem sugestão de diversos, mais sugestões de links para vocês irem atrás. Tenho o canal da Elipse Software no YouTube, tenho o GitHub da Elipse Software com este minicurso, e mais um monte de outros conteúdos, como são as IPM Web API, ou IPM Processor e outros tantos. Tem o meu canal pessoal ali no YouTube, neste canal tem um monte de exemplos, inclusive aquela braçagem que o Jonathan analisa, a realização dela está aqui. Tem aqueles exemplos no Anaconda Cloud, com exemplos de termodinâmica, de controle estatístico de processo, no Jupyter Notebook, também está disponível para vocês. Eu tenho um repositório de exemplos também, num repositório meu pessoal, onde está aqueles arquivos do SP8266 e alguns códigos em Python, que eu também disponibilizei lá. Para quem quer saber tudo sobre Python, principalmente para desenvolver a parte de aplicações, não tanto de análise, recomendo muito este canal aqui, do Corey Sheffer, no YouTube, ele é excelente. Aqui tem mais algumas outras playlists, aqui o canal do AP Monitor, que é aquele canal que eu havia comentado para vocês do Gecko também. Ali tem tudo sobre engenharia de controle, automação, com Python, Arduino, etc. Vale muito a pena vocês entrarem a fundo lá. E assim, um dos canais que eu recomendo fortemente vocês assistirem, é o canal do professor Luiz Antônio Aguirre, de controle de processos, análise de sinais, identificação e modelagem, etc, etc, etc. É um canal sensacional, sou muito grato por ter encontrado esse canal e por ele ter disponibilizado todo este conteúdo de altíssima qualidade gratuitamente, na internet. Então toda a parte teórica por trás dessas partes mais práticas que eu apresentei nesta minissérie, vocês vão encontrar aqui, no canal do professor Luiz Antônio Aguirre. Recomendo também comprar o livro dele. Eu comprei justamente para poder acompanhar de uma maneira mais eficiente todos esses vídeos que estão disponibilizados no canal dele. Dito isto, era isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem nessa jornada até aqui. Então, pessoal, muito legal o EPM Processor, né? Fica aqui a dica. Já tem empresas de engenharia que propõem suas soluções implementadas sobre o EPM Processor, utilizando as ferramentas relacionadas à análise de dados de processo para extrair as informações desejadas, gerar modelos e ou inferências, para posteriormente seguir com a sua automatização na produção de resultados visuais através de relatórios, dashboards web e etc. Com isso, fornecendo subsídios embasados em fatos, ou seja, igual a dados, para tomadas de decisões, lógico. Então era isso, pessoal. Obrigado por terem me acompanhado nessa jornada e... Agora vamos para a nossa prova final? Sim, eu não esqueci. Mas é fácil. Não para o vídeo aí agora. Vamos lá? Pergunta número 1. Assististe a todos os vídeos da série principal deste minicurso? Pare. Pensa. E aí? Se a resposta foi sim, parabéns. Considere-se aprovado no quesito informação. Ou seja, já sabes identificar e onde vir buscar este conhecimento quando precisares. Pergunta número 2. Assististe a todos esses vídeos da série principal? E mais todos os vídeos extras deste minicurso? Muito bem. Também foste aprovado no quesito informação mais dedicação, demonstrando mais interesse em saber mais. Coisa de analista, né? Pergunta final. Assististe a todos os vídeos, incluindo os extras? Fizeste todos os exercícios propostos, bem como acompanhaste junto, fazendo todos os nossos exemplos? Excelente. Se a resposta foi sim, lógico. Aprovadíssimo com louvor. Além dos quesitos informação e dedicação, ainda atendeste ao saber fazer. Lembram daqueles quatro pilares de educação definidos pelo Unesco que eu comentei lá no primeiro vídeo? Pois então. Mesmo que ainda não estejam se sentindo analistas fluentes, podem ter certeza de que este espírito de analista vocês já têm. E isso é o que vai ser o grande diferencial para aqueles que optarem por este caminho, sem volta na maioria das vezes, pois além de trazer aquele retorninho financeiro, também traz diversão garantida. Um abração e até a próxima.